Tarde de sol forte na capital. Na Praça Cívica, as bandeiras do Brasil, Goiás e Goiânia, a meio mastro, nem tremulam direito. E nesse calorão, o povo começou a se juntar para a despedida. Após a cerimônia oficial, o velório foi aberto ao público. Pessoas de todas as idades, de todas as regiões do estado de Goiás, de todas as classes sociais, vieram para o último adeus, a última homenagem ao maior homem público que Goiás já produziu, Iris Rezende Machado. Lideranças políticas de todo o estado chegavam. Verdadeiros comboios. A última reverência ao líder político. O Salão Gersina Borges, do Palácio das Esmeraldas, não cabia mais gente. Isso porque o velório, de início, só foi aberto a familiares e lideranças políticas. O funeral de Iris reuniu gerações. Contemporâneo nosso, o Iris foi o maior de todos. No sentido de atender a população, de ser um democrata legítimo. E agora, acho que morre uma das maiores figuras políticas do estado de Goiás. E que tem uma das biografias mais lindas. Eu não diria nem só como político. Eu acho que como um cidadão goiano, ele conseguiu levar o nome de Goiás, não só no país, mas até fora do nosso país. A morte de Iris representa o fim de um ciclo na política goiana. Fica o legado para as próximas gerações de homens públicos. O maior líder popular que esse estado conheceu, um homem extraordinário. Na essência dessa palavra, extraordinário, acho que representa muito bem quem foi o Iris. Um homem muito especial. O encerramento da história do mais longevo, importante político que Goiás já produziu. A história de Goiás nunca conheceu uma pessoa que tivesse, durante 60 anos, tido uma trajetória de vereadora, a governadora, deputado estadual, a senadora da república, ministro de governo, supremo, enfim. Uma pessoa que galgou todos os degraus e conseguiu construir também uma escola política dentro do estado de Goiás. Obrigada. 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 Obrigada.